Notícias, olha, no início da semana, muitos tijuquenses receberam a informação através da Prefeitura de que carros abandonados poderão ser removidos a qualquer momento pela DITRAN. A partir de segunda-feira, esse serviço já começa a ser feito aqui na capital do Vale. A gente mostra agora os critérios. Explica pra você que está em casa quais carros poderão ser considerados abandonados e aí sim removidos pela DITRAN. Desde o início da semana, os tijuquenses foram informados que carros em situação de abandono em vias públicas poderão ser removidos pela Diretoria Municipal de Trânsito e Transportes, a DITRAN. O recolhimento é permitido pela nova Lei Federal nº 14.440, sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, permitindo que as entidades de trânsito façam remoção de qualquer automóvel abandonado nos municípios de todo o país. Mas quais os critérios para a remoção? Para entender, a gente veio até a sede da DITRAN para explicar melhor. Vem! De acordo com o agente de policiamento de trânsito, Marcos Gessen, qualquer veículo que não tenha capacidade de locomoção por meios próprios ou que esteja em avançado processo de deterioração, o que oferece risco à saúde, segurança pública e ao meio ambiente. O que é um veículo em estado de abandono, segundo o CTB? É um veículo que não pode se locomover por meios próprios e que está em estado avançado de deterioração. Então, vamos lá às situações práticas. Esse veículo pode ser um veículo que está há muito tempo parado em um lugar e mesmo que esse local seja permitido, porque a lei não envolve diretamente que haja uma infração. Como todas as outras remoções, para vocês entenderem, uma remoção só ocorre, porque ela é uma medida administrativa, quando há uma infração. Então, digamos uma infração como você citasse de licenciamento. Licenciamento acarreta na medida de remoção. Esse caso específico do veículo abandonado não vai ser necessário haver uma infração. Mesmo que ele esteja estacionado em local regular, permitido por lei, ele vai ser removido, guinchado, pela condição do abandono. Então, existem veículos com pneus arriados, existem veículos criando mato ao lado, existem veículos sem vidro, sem motor, abandonados, enferrujados. Então, existem dezenas na cidade. A permissão da remoção foi comemorada por quem cuida do trânsito do município, considerando que era um desejo antigo dos órgãos. Em vários pontos de Tijucas, a comunidade costumava reclamar do problema e cobrar uma solução. Agora, legalmente, ela poderá ocorrer. A gente sentia, até o momento, até uma impotência de não poder resolver isso, porque a população clama por isso. A população liga e pede. E é uma felicidade que essa lei federal foi sancionada e entrou em vigor para nós, porque isso é uma parte muito positiva do trabalho, porque isso vai ser, de certa forma, uma limpeza de partes da cidade que clamam por isso. Então, eu não vou citar os locais que a gente já conhece, por uma questão de respeito, mas a população também conhece esses locais. A população pode nos provocar pelo telefone, fazendo a ligação, a denúncia. Embora a lei já esteja em vigor, a equipe da DITRAN optou por dar um prazo para que os proprietários regularizem a situação destes automóveis. A decisão leva em consideração o bom senso e um tempo razoável para a solução. A gente vai começar os trabalhos na segunda-feira, para dar um tempo para a população se adequar e quem quiser regularizar a sua situação, regularizar para que não seja necessário essa remoção. Então, está tendo esse tempo aí, porque poderíamos já estar pondo a lei em ação nesse momento, mas entendemos por bom senso e sensatez que até segunda-feira está ok. Tanto tempo esses veículos já estão abandonados, então segunda começamos para valer. Vamos falar um pouco da lei. Essa lei, ela alterou o artigo 279-A do CTB, que ele trata sobre a remoção de veículos abandonados ou acidentados que o proprietário não esteja próximo. E se o meu vizinho deixa o carro assim, estacionado na rua, ele será removido? A resposta é não. Ah, um carro em boas condições, que está parado em um mesmo lugar e é permitido, é estado de abandono? Não, não é, né? Às vezes o carro está fechadinho, está com tudo normal, a pessoa precisou por algum motivo deixar ali e o local é permitido, nada impede. A gente está falando de veículos em estado de abandono, que é uma situação que às vezes é um ano num lugar, dois anos num lugar, tem coisas que estão até mais do que dois anos parados no mesmo lugar, que veículos na cidade. E tem bairros em especial que tem muitos, né? Então, a partir da semana que vem, o serviço nesse sentido começa, baseado na Lei 14.440, lei federal, que está em vigor, sancionada pelo presidente. O proprietário de um veículo removido, caso seja identificado, claro, ele pode ser multado também? Então, assim, se ele estiver em uma condição de irregularidade, ele vai ser multado, né? Agora, eu friso bem, não é necessária a multa, tá? Esse é um caso de remoção que ocorre pelo estado de abandono, mesmo estando em local permitido. O que é via pública? Via pública é a rua, via pública é o passeio, a calçada, jardins públicos, né? Há jardinamentos públicos, recuos públicos. Todos esses locais são considerados via pública. E todos esses locais fazem parte dessa lei. Outra coisa muito importante. O artigo 279-A, que trata dessa... da condição de abandono e da remoção, ele é vinculado diretamente a outro artigo do CTB, que é o 328. O 328, ele trata sobre como é o procedimento após a remoção, que é como o CTB diz isso, que lá no pátio ele vai, o pátio que é destinado pelo órgão municipal, que é vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito. No caso, o pátio hoje, onde vão os veículos removidos por nós, do policiamento de trânsito, e pela polícia militar, é o pátio da Santa Luzia, que é, né, com licitação, é o pátio devidamente legal do órgão público, né? Então, para lá ele vai, e o artigo 328 diz que o proprietário tem 60 dias para reclamar o seu bem, porque aquilo é um bem de alguém, está registrado no nome de alguém, né? Então, esse alguém tem 60 dias. Após 60 dias, ninguém reclamando o seu bem, o pátio tem o direito ao leilão. E ele leiloa e cobre os seus custos, né? Então, essa é a situação prevista na lei federal, que é o CTB, lei 9.503, né? Que já está em vigor há muito tempo e continua valendo agora na situação nova do 279A, que trouxe o estado de abandono como remoção.